Bom, e as agências do INSS estão fechadas, muitas pessoas então estão com dúvidas sobre o andamento dos benefícios. A prova de vida foi cancelada e quem precisa agendar perícia está encontrando dificuldade. A orientação do INSS é utilizar o site, o portal que tem do INSS lá, ou até mesmo ligar no número 135. Só que nem sempre isso tem dado certo, como nesse caso que você vai ver agora junto comigo. A Simone está parada em casa desde que sofreu um acidente quando ia para o trabalho. Ela é vigilante, estava de moto, sofreu um mau súbito e bateu no muro de uma loja. Fraturou três vértebras da coluna, machucou o joelho esquerdo e o braço direito, assim como a mão, está com a força comprometida. Sem condições de voltar ao trabalho, ela e a tia procuraram o INSS. A perícia estava agendada para o dia 19 de março, mas quando elas chegaram na unidade, as portas estavam fechadas. Quando nós chegamos lá, estava simplesmente fechado, não tinha nem ninguém, nem um cartaz ainda de nenhuma informação. Como foi se aglomerando pessoas e pessoas que eram todas as pessoas que estavam agendadas para esse dia, Aí um vigilante saiu, abriu só o vitrozinho e pediu para todo mundo ter calma, que ele ia falar que a partir daquele dia não ia ter mais atendimento nem das perícias que já estavam agendadas e que todo mundo tinha que ligar no número 135 para poder ter as informações que a partir do dia 19 de março, eles estavam encerrando as atividades. O atestado que ela recebeu do médico com quem passou por consulta no sistema público de saúde é válido até o dia 12 de abril. O receio de Simone é o de não ter nenhuma resposta do INSS até essa data e ficar sem receber nos dias seguintes. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, né? Porque está fechado e eu preciso receber. Como que eu vou receber se está fechada a porta e não consigo falar com ninguém? A Rosa e a Simone seguiram as recomendações que receberam e tentaram fazer contato com representantes do INSS, tanto por telefone, pelo número 135, como pela internet, no portal Meu INSS. Mas em nenhum dos dois meios elas conseguiram a resposta que tanto precisava. Ao tentar falar por telefone, em determinado momento a mensagem foi de que todos os atendentes estavam ocupados. Na segunda tentativa, uma demora para o atendimento. E nada. Em função da pandemia do novo coronavírus, estamos trabalhando com uma equipe reduzida de operadores. Por isso, talvez o tempo de espera de atendimento seja maior que o normal. O tempo estimado para o seu atendimento é de 26 minutos, 49 segundos. No portal Meu INSS também tem sido uma dificuldade só. Primeiro que ao acessar o cadastro, consta como que o agendamento dela já está feito. E ainda há uma indicação para procurar uma agência do INSS. A hora que você abre o próprio cadastro, já parece que o serviço está temporariamente fora do ar. Só que ele te dá o procedimento. Você consegue chegar até o final do procedimento e esse procedimento te pede para você ir para uma agência do INSS. As duas querem saber o que podem fazer porque a preocupação é com a saúde e com a parte financeira também. Nós conversamos então com o presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB de Bauru. Os benefícios por incapacidade que necessitam de perícia e alguns benefícios que necessitam do pagamento, o que eles fizeram? Nos benefícios que necessitam de perícia, está suspensa a perícia. Porém, quem agendou a perícia tem que juntar um laudo no sistema do Meu INSS, que ele pode ser acessado tanto pela internet ou por aplicativo no celular. e nos benefícios cuja precisava apresentar a documentação, foi suspensa a necessidade de apresentação desse documento e vai ter uma manutenção desse pagamento até que regularize a situação. Qual que é a orientação? Ele vai fazer o agendamento normal, vai até aparecer para ele comparecer em uma agência da Previdência Social, mas até o dia 30 de abril estão suspensas as perícias presenciais no INSS. E ele vai ter que aguardar que nesse portal do Meu INSS vai aparecer um campo chamado Cumprimento de Exigência. Ali ele terá que juntar esse atestado médico para que seja feita uma análise da concessão do benefício para ele. Aí ele tem que aguardar a resposta do INSS para ver se foi deferido ou não. Olha, apesar dessas orientações aí, a nossa produção entrou em contato diretamente com o INSS para entender o que aconteceu aí no caso da Simone, por que o portal não funcionou da forma como deveria, até mesmo não foi possível fazer o contato por meio do número 135, da forma correta para ela entender o que fazer nessa situação. Mas até o fechamento da SPRECOR não tivemos retorno, o espaço inclusive fica aberto aqui para os esclarecimentos, não só para a Simone, para a Rosa, como também para tantas outras pessoas que com certeza devem estar precisando aí desse serviço.